Doutor Zé Luís Gaspar, aqui está o lançamento de mais um livro que vai perpetuar Amarante. O que é que achas concretamente deste livro? Eu acho que é muito importante, primeiro porque retrata toda uma geração, aliás mais que uma geração, de uma história que é do nosso Parque Florestal. Bem aqui no centro da cidade, um parque com história, um parque que transmite muitos sentimentos a muitos amarantinos, que percorreram, aliás todos nós, que percorremos aquele parque, que temos gratas recordações, e eu acho que vai ser importante para... Eu já me começo a tornar repetitivo nestas coisas, mas acho que é preciso começarmos a pensar um bocado. Eu ainda há pouco, como viram no meu discurso, falava da importância deste parque voltar para a tutela da Câmara Municipal de Amarante, porque eu sinto, e eu sei que muitos amarantinos como eu sentem, que este parque já foi enorme no passado, já foi grande no passado, e foi grande não é porque o tamanho aumentou ou diminuiu, não, foi grande porque teve uma grande história à volta dele, várias histórias, várias festas à volta daquele parque, e neste momento está um bocado abandonado, isto não porque as pessoas perderam qualidades, mas porque financeiramente, hoje em dia, os equipamentos ficam caros à sua manutenção, e portanto o município de Amarante está disposto e disponível para trabalhar o parque forestal, da forma como ele era, obviamente, e eu espero que, a partir de hoje, este livro, que nos permita fazer com que algumas pessoas baixem a guarda, e que nos deixem tomar conta deste parque. Não vai abandonar a ideia de reformular o parque forestal? Não, repare, e até é bom que me faça essa pergunta, porque quando eu falei, a primeira vez, trabalhar o parque deu a ideia bem, mas ele vai destruir, não vou destruir nada, não vou cortar nada, eu já disse isto inúmeras vezes, mas sabe que há pessoas, seguramente têm dificuldades auditivas, acredito que seja esse o problema, que se cismam em dizer que vai destruir, não, vou limpar, vou preservar o que lá está, vou requalificar o que já houve, como o parque infantil, o corte de ténis, as instalações estão lá para os animais, é requalificar que eu falo, e é, obviamente, fazer com que algumas entidades possam percorrer aquele parque com outra vontade, eu acho que é isso que falta, e espero, é o que eu digo, não é se gastar muito dinheiro, sabe que muitas vezes nós, para darmos uma nova alma, e contornarmos a ajudar uma situação, alguns acham que é se gastar dinheiro, não é, é só pequenas operações, para voltar a dar, essencialmente, uma coisa que é importante, segurança, segurança às pessoas, e eu acredito que isso vai acontecer, sinceramente, é importante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí